Eu sou Tuosta Ebi, não sou El General Avisa suas amigas que lá nas narigas não pudem parar Porquê não trouxe ele Gustavo Nani? Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Chato, Gaby. Você achou aquele filme chato? Ah, não é. Tudo bem, o filme tinha umas cenas legais, mas era muito paradão. Eu quase dormi. Quase dormiu é ótimo, né? Bom, pelo menos o Rodrigo gostou do filme. É, deve ter sido porque ele conseguiu decifrar tal mensagem oculta nas entrelinhas, né? Ah, Dado, cá entre nós. Não era tão difícil assim de decifrar, né? Qualquer espectador mais atento teria captado. Pois eu confesso que eu não captei. O filme não se passava na Europa? O que a estátua da liberdade estava fazendo lá? Não, aquilo é uma metáfora. Não, não, não. Fernando, vem com esse papo de metáfora que esse assunto rende. Vamos deixar a estátua da liberdade lá em Nova York mesmo, tá? Tá bom. Por falar em Nova York, seus pais moram lá, né? É, meus pais e minha irmã. De vez em quando eu vou lá matar as saudades. É, eu também já estive lá uma vez, só que eu entrei em crise. Porque o tempo era muito pouco pra eu fazer tudo o que eu queria. Tinha que escolher entre cinemas, teatros, museus. Não sabia o que eu fazia primeiro. Ah, eu prefiro programa ao ar livre. Passear no Central Park, patinar no gelo, no Rockefeller Center. Mas tem uma coisa que eu adoro, eu curto muito, não, mas... Você não vai nem acreditar. Ah, não. Fala que agora eu fiquei curiosa. A loja de brinquedos de Nova York, todas, aquelas enormes, sabe? Eu passo horas lá. Eu curto muito, eu acho super legal. Alô? Alô? O quê? Não tá entendendo nada. Ih, não sei falar essa língua não, moço. Olha, eu vou chamar outra pessoa. O quê? Quem? Israel! Você tá bem, meu filho? Ô, meu Deus do céu, tá nos Estados Unidos? Você? Quem? Joana? Tá, tá, tá sim. Tá, vou chamar. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Ô, Guto. Você viu a Joana por aí, meu filho? Não, não, não fui não, Candela. Ô, meu Deus do céu. E você, em Street, viu a Joana por aí? Ela já tá aí. Eu acabei de ver o estacionamento e o carro dela tava lá. Ah, meu Deus. Onde é que essa mulher se meteu? Ai, meu Deus. Joana? Onde é que você se meteu, hein? Eu te liguei um monte de vezes ontem. Deixei um monte de recado na tua secretária. Eu sei, Hugo. E por que que você não me ligou de volta? Eu fui até tua casa, amado, sabia? Toquei o telefone e ninguém entendeu. Desculpa, Hugo, mas eu tava precisando ficar sozinha. Acho que agora você já teve o tempo todo do mundo pra tomar uma decisão, né? Eu tomei, sim. Eu pensei muito a noite inteira pra te falar a verdade. Eu analisei os prós, os contras. Olha, Hugo, eu confesso que eu ainda tô muito confusa com essa história toda. Às vezes parece que eu tô no meio de um pesadelo e que, de repente, eu vou acordar e vai tá tudo resolvido. Só que não é um pesadelo, não. É realidade. Eu tenho que ser sincera comigo mesma e com você. Por favor. Eu não quero criar esse filho da Doris. Nem mesmo com você, Hugo.